Cor, já! Salve, salve Porto Alegre! Ai, ai! Ok! Vamos, vamos! Vamos, vamos! Vamos, vamos! Vamos, vamos! Vamos nesse último, então! Ok, ok, ok! Oi! Oi! Ei! A batida faz um pé Corpo não para de mexer É vitamina pra alma E todos querem ter doce Vamos, vamos, vamos! Vale, vale, vale! Vale, vale, vale! Ai, ai! Vamos, vamos, vamos! Vale, vale, vale! Vale, vale, vale! Ai, ai! Essa batida faz um pé Oh! Você vai fora de mexer É damina pra alma E todos querem me buscar Vamos, vamos, vamos! resources Marre, marre... Marre, marre... Marre, marre... Marre, marre., Marre! Na minha casa... Vamos, mano, vamos! Marre, marre, marre... Marre, marre, marre... Caralho 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 Toda a posição do tronco nós fica Toda a pretor se sente o zumbi Toda a preta se sente a desliga Pica, pica, pica Toda a uma flecha toma pica Pensa o problema das asfésias Fica, ataca o macravo Associca Meio de resgalo não pulei Comendo uma loja de saque de reis Toda a desespero, torna-se prologo Toda a desespero, torna-se de copo Quem quer entrar? Pedra-se de pau Quem quer entrar? Pedra-se de pau Essa batida faz o bem Desde aonde vem Todo não para de mexer Não dá até calor É de caminhar pra ralvar Pedra-reira bem E todos querem degustar Desse bom sabor Vamos, vamos, vamos Sempre vou vai, vai, vai Vamos, não corre, vai, vai Vamos, não corre, vai, vai Não corre, vai, vai, vai Vamos, não corre, vai, vai A coisa tá preta A coisa tá preta É de falar que a coisa tá preta A coisa tá bom Pode acreditar Seu preconceito vai arrumar treta Sai dessa garoa Sai dessa garoa É de falar que a coisa tá preta A coisa tá boa Pode acreditar Seu preconceito vai arrumar treta Sai dessa garoa Não morre Não morre Essa batida faz o bem Desde aonde vem Todo não para de mexer Dá até calor É de caminhar pra ralvar Melanina vem E todos querem degustar Desse bom sabor Vamos, vamos, vamos Sempre vou vai, vai, vai Tamo no corre, corre, corre A coisa tá preta Vem, vai, vai Temendo whole body, corre, corre Não morre, vou Party Party Party, á o tudo Rive Rive Eber, 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 E Aplausos